Na hora me fugiu teu nome, é Rosália, não é? Rosário. Tá pra nascer patroa boa que nem chaine, não é verdade, Rosália? Rosário, é. Rosário, meu nome é Rosário. E você, Rosara? E tu, Rosalba? Se no sanduíche bom, esse teu, Rosália. E tu, Rochete? Rosalinda, amada, vem aqui. Boa, Rosélia. Gente, o Soares não pode esperar, Rosalba. É a guerra que Rochete quer. É a guerra que Roxana vai ter. E a gente, essa aqui é Rosete. Alegria, minha felicidade, Rosalba. Meu nome aprende. Rosário. Ô, Rosa, Rosário.